Compartilhando o prazer na cela da nossa paixão Não quero te invocar, quero rezo e me fechar com você Nós somos bagunçados e refém nesse pecado Não quero te invocar, quero rezo e me fechar com você Nós somos bagunçados e refém nesse pecado É bondido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão